A classe empresarial, a sociedade civil organizada, o povo de Cajazeiras, de Zé Região, traz aqui o governador, em nome do parlamento, tirão. É mais uma grande obra, uma obra que não tem preço, nem valor. É uma obra que interliga Cajazeiras, o sertão da Paraíba, ao Brasil e ao mundo inteiro, senadora Daniela. E aqui, em nome dos cajazeirenses, dos paraibanos sertanejos, deixo o meu agradecimento fraterno ao seu governo, a tudo que o seu governo tem feito por essa cidade e pela Paraíba. E, não mais, você está se transformando em um grande benfeitor de Cajazeiras. Continue trabalhando por Cajazeiras, a gente agradece. Obrigado, governador, em nome da Assembleia, muitíssimo obrigado. Cajazeiras lhe tem como um prefeito também. Parabéns, prefeito, por estar aqui conosco e receber tão importante momento, viver momento histórico na nossa cidade. Parabéns, prefeito Zaldemir. Obrigado, gente.